Música Com a chegada do verão, picadas de insetos e outros animais se tornam mais comuns, já que costumamos andar com a pele mais exposta. No caso de mosquitos, pulgas e pernilongos, as reações são locais. É preciso apenas evitar a tentação de coçar o local para evitar uma infecção. Mas há aqueles que causam reações mais preocupantes, como abelhas, vespas, marimbondos e formigas vermelhas. Com eles, pessoas alérgicas e crianças precisam de cuidado redobrado. As pessoas alérgicas podem ter uma reação local intensa, que pode durar algumas horas ou até vários dias. Ao redor da ferroada de uma abelha, por exemplo, pode se formar uma área avermelhada, quente, com edema local, com inchaço local. E em pessoas muito sensíveis, podem ocorrer reações sistêmicas, urticária generalizada, dificuldade respiratória, broncoespasmo, queda na pressão arterial e, em alguns casos, até mesmo evolução para o óbito, se o paciente não for tratado a tempo. A recomendação é que se faça um exame para verificar a sensibilidade à picada de determinado inseto. Uma vez feito o diagnóstico, é aconselhado portar um medicamento antialérgico. Existem ainda aquelas picadas que provocam reações tóxicas, ou seja, causadas pelo veneno do animal. É o caso do escorpião amarelo. Em Porto Alegre, há uma infestação. E é preciso ter cuidado com ele. O escorpião amarelo é mais perigoso que o preto, pois pode até mesmo levar a óbito por edema pulmonar. O alerta vale especialmente para crianças e pessoas com baixo peso e pouca imunidade. Aqui no Rio Grande do Sul, nenhuma morte foi registrada até hoje. Mas atenção, a orientação para quem encontrar algum animal em Porto Alegre é ligar para o telefone 156. O escorpião amarelo, a picada, ela oferece muita dor. Uma dor intensa no local inicialmente e depois irradia pelo membro onde foi picado. Pode passar para o corpo todo. Uma dor muito forte. A pessoa tem que se manter calma e ir o mais rápido possível para atendimento médico no Hospital do Pronto Socorro, que é onde tem o soro antiscorpiônico. O Hospital de Pronto Socorro é referência no tratamento de acidentes com animais peçonhentos. Oferece soro não apenas para a picada do escorpião, mas também de aranhas, lagartas e serpentes. Com o verão, chegam as altas temperaturas e aquela sensação de abafamento. Mas o final de ano foi de sufoco, com temperaturas em todo o estado, chegando aos 40 graus. Para a cearense Camila, o calorão surpreendeu. Meu Deus, eu estou para morrer aqui. Muito quente à noite também. E lá à noite a gente não tem tanto calor que nem aqui. Lá a gente tem bastante vento à noite. E à noite aqui é muito abafada, eu durmo com tudo aberto em casa. Ontem eu estava em casa à noite, o meu filho pequeno no celular, e ele, mãe, está 37 graus aqui. E era à noite? E o calor da manhã à noite castiga todos. Mas quem trabalha em ambientes quentes sofre mais nesta época do ano. Na padaria, por exemplo, aquele cafezinho ou pedaço de torta, tudo passa por equipamentos que geram calor. É bem intenso para mim. Porque eu já não sou fã do calor. Então, é mais um movimento, mas tudo inclui. Então, é muito quente. É muita loucura. O que a gente costuma fazer nesses períodos é que o pessoal se afaste de tempo em tempo do calor forte. Então, assim, de forno, nas suas bancadas de trabalho, beber bastante água e nos intervalos também. No intervalo sair do ambiente de produção, sentar, fazer seu intervalo com calma num espaço mais fresco, com ar-condicionado. Enfim, é normalmente o que a gente faz, mas o calor realmente não tem muito o que fazer. Tem que aguentar. A última semana de dezembro foi de temperaturas altas e sol escaldante para os gaúchos. A onda de calor quebrou marcas históricas. Em Bagé, na fronteira oeste, por exemplo, fez 40 graus e 9 décimos. O maior registro em 76 anos. Já em Porto Alegre, fez 40 graus e 3 décimos. De acordo com o IMET, a maior temperatura para o mês em mais de 100 anos de medição. Nós tivemos uns 7, 8 dias de temperaturas bem acima da média, em torno de 1, 2 graus acima da média. Olhando assim, parece que é pouco, mas não é, é bastante. A sensação de calor também é bastante grande, porque o tempo ficou abafado. Naqueles dias a gente tinha uma umidade também no ar. E essa associação de umidade com temperatura elevada é que faz a gente sentir esse calor mais extremo. O tempo quente e seco já trouxe perdas no campo, especialmente para as lavouras de milho e soja. A expectativa até é de que a chuva fique na média, ligeiramente acima. Por quê? Porque pode ter eventos de chuva em que vem aquele volume bastante grande. Então, quando a gente vê lá no final do mês, a média chegou ou até foi superada. O problema é a irregularidade, é que chove só num determinado período, quando a gente sabe que as lavouras precisam de um período um pouco mais homogêneo de chuva. Então, vamos nos preparar. Chuvas irregulares e temperaturas elevadas neste verão. Depois de um final de semana com temperaturas amenas, o calor retorna ao Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, uma massa de ar quente ganha força e a tarde será tórrida com marcas ao redor dos 40 graus em algumas regiões. O aquecimento irá formar nuvens e, com o deslocamento de uma frente fria de fraca atividade, áreas de instabilidade se formam no sul, no oeste e no centro do território gaúcho. Devido ao excessivo calor, qualquer instabilidade pode trazer temporal em pontos isolados. Porto Alegre terá uma tarde quente. Os termômetros ficam entre 21 e 34 graus. Em Santo Ângelo, no noroeste, a mínima foi de 23 e a máxima chega aos 34. Na campanha, em Dom Pedrito, a temperatura varia entre 22 e 32 graus. A cobrança do seguro obrigatório DPVAT 2020 vai ser encaminhada pelo DETRAN do Rio Grande do Sul com os mesmos valores de 2019, conforme orientação do DENATRAN. Os pagamentos poderão ser feitos a partir desta segunda-feira, com o número da placa e o código RENAVAN na rede de bancos conveniada. O valor do seguro para os carros e caminhonetes particulares é de R$ 16,21. Já para os motociclistas, é de R$ 84,58. E a Arquidiocese de Porto Alegre deve ser a primeira do país a lançar uma comissão para avaliar crimes sexuais cometidos por padres, em fevereiro, junto com a campanha da Fraternidade 2020. Uma delegada da Polícia Federal, uma procuradora de justiça, psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, assistente social e um jurista vão acompanhar padres nas investigações. No ano passado, o Papa Francisco deu prazo, até junho de 2020, para que todas as arquidioceses do mundo criassem canais para denúncias e comissões para apuração de suspeitas de abusos sexuais. Legenda Adriana Zanotto